Eu sei, eu tô ridículo sem barba, né, mano? Ai, por que eu fui fazer isso, mano? Na moral, eu nunca mais vou na laia do Spock, mano. Na moral, mano, eu fico muito estranho sem barba. Ai, tá, mas hoje tem um vídeo muito legal de meio que terror com de gatinho. Eu ainda não sei como é que vai ser o título do vídeo. Normalmente eu penso no título do vídeo antes de gravar o vídeo. Mas isso tá aí pra vocês. Se vocês curtiram, não se esqueça sempre de deixar aquele like, ok? E vai pro vídeo porque tá muito legal. E também não se esqueça, mano, eu realmente, eu sempre bato nessa mesma tecla que é pra vocês escolherem um jogo pra eu jogar aqui no canal. Não, eu vou jogar onde eu sou idiota, eu sou burro, mano. Eu vou jogar na cara de alguém. E mandem aí o nome de um jogo, um joguete que seja legal pra fazer uma série. Eu quero fazer uma série, não quero fazer só um vídeo. Eu quero fazer uma série dele. Que seja barato, de preferência, porque eu não tenho dinheiro. Tá, então vai lá pro vídeo. Falou! Que porra de voz é essa? Não, pera, eu não preciso de você, mano. Eu sei jogar, sempre... Mano, eu tenho que admitir pra vocês que eu nunca joguei Five Nights at Freddy's. É sério, eu acho um jogo muito idiota, pra falar a verdade. Ó, desculpa, já meio milhão de dislike agora porque eu falei isso. Mas é sério, eu não gosto dele. Eu só peguei esse jogo aqui porque ele realmente parecesse muito agradável. Ai, que susto. Ah, eu gasto o carvão. O que eu tenho que fazer com o carvão? Eu posso... Ah, clique pra encher de novo. Tá, olha só. É a mesma coisa do que o Five Nights at Freddy's. Ó, o bichão. Esse daqui é o bichão, mano. É um bichão mesmo, né, mano? Eu sou um bichão. Eita porra, esse daqui é malucão, velho. Isso daqui tá da hora. Tá. Ai, apagou a luz, cacete. Pera, 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 pera. Eu não quero ficar sem luz, né, galera? Eu tô muito bem aqui com luz. Tá, e agora eu fecho. Eu fecho isso daqui porque os bichão tão vindo. Fiquei sem luz. Fez barulho muito estranho, mano. Na moral. Ó, eles sumiram. Os caras tão... Tão de boa. Ai, filha da puta, que susto. Que lixo, mano. Na moral, eu levei um susto disso, velho. Ô, na moral. Acabei de baixar esse jogo aqui, mano. E eu não sei como é que é a dele. É o Ted Terror. 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 Sua mãe. Vou falar do jeito que eu quiser, mano. O problema é meu, mano. Parece que é a história de um garotinho que cai no sono. E ele vai pro inferno. Ou vai pra algum lugar. Eu não entendi direito. A história é de um pequeno garoto. Que ama jogar com seu pequeno... Seu brinquedinho, né? Ok. Apertei o negócio aqui sem querer. Porque ele não me falou que era pra pular assim, desse jeito. Tá, ó. Eu me mexi. Ah, tá, tá, tá. É um joguinho legal. Parece que não é um shooter, né? É um... É um jogo indie, né? E tem muito barulho. É um barulho... É um barulho do cacete, né? O bom é que se tu aperta Ask, o jogo sai. É burrice. Tá, eu tenho que matar os bichão aqui, será? Acho que eu tenho que matar os bichão, hein, galera? O que vocês estão achando aí? Eu realmente... Ah, realmente. Eu tinha que matar os bichão. Ferrou. Uh. Tá, peraí, peraí, peraí. Peraí, ô negão. Eu tô tentando jogar aqui e você fica me matando. Eu tenho que achar a arma, né? Então vamos... Ah, dashzinho. Olha só, eu tenho dash. Ah! Que porra é essa, velho? Na moral, que viajeiro era aquela caceta ali, mano? Ai, peraí, peraí. O bichão tá... Eita, porra. Matei o cara ali sem querer, mano. Cê, cê, cê é um bichão mesmo, hein? Porra, mano. Eu tô sangrando pra cacete aqui, velho. Me ajuda aí, ô gardenão. Tá, o que que eu tenho? O que que eu... Peraí, aquilo ali é uma arma? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Vamos vindo pra cá. Ah, ali, ali, ali. Eita, porra. Sai daí. Sai daí que você é um cuzão. Tô ligado que você é um cuzão. Ah. Cacete, velho. Matei o bicho. Ah, spawnou um coração. Que delícia de coração, cara. Que delícia, cara. Ah, caraca, mano. Eu queria mais uma luminosidade aqui. Seria muito bom, tá, galera? Seria ótimo se tivesse uma iluminação melhor e tudo mais. Eu posso atirar? Não, eu não posso mais atirar. Mas eu posso ficar dando... Que porra! Esse bichão aqui atrás de mim, velho. Fiquei até sem voz. Caraca. Vai. Beleza. Ó, vou matar o bichão. Matei o bichão. Pelo menos isso. Aí, fodeu. Fodeu. Passa aqui por aqui, mano. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá, beleza. Beleza. Passei. Consegui passar. Matei os caras. Ah, mano. É fácil. É fácil esse jogo aqui. Tá, o que eu tenho que achar? Eu vou pegar esse coraçãozinho aqui. Dane-se a vida. Fodeu. Uou! Caraca, mano. Olha esse... Eita, porra. Vou morrer. Nossa, eu não morri. O cara ficou... Eita, porra. Tem uma trap ali. Ai. Agora falta só mais esse aqui. Porra, mano. Eu sou um ninja da parada aqui. Ai, eu tenho que pegar a caixa lá, né, mano. Eu tenho que pegar a caixa aqui. Peraí, peraí. Que eu vou pegar isso aqui. Eita, porra. Quase morri. Quase morri. Tô... Tô beleza, galera. Tô beleza. E arma... Caraca, mano. Eu morri ali. Tipo, voltei, velho. Sou tipo um jesus. Eita, porra. Eu tenho um olhômetro aqui. Esse cara aqui. Esse é um bichão, então, mano. Mata, né? Mata. O bichão tá aqui muito perto de mim. E eu não tô querendo muito morrer. E o carvão acaba muito rápido, mano. Qual é o sentido... Dessa porra aqui acabar tão rápido, hein, mano. Tá, o bichão ainda tá ali, mano. Deixa eu encher aqui o carvão dessa porra aqui, mano. Deixa eu encher esse teu cu aqui, hein. Deixa eu encher esse teu cu. Tá, ó. O cara sumiu. Deixa eu abrir aqui de novo. Ai, filha da puta, mano. Porra, eu me susco com isso aí, velho. Tá, não tem sentido. Porque eu fechei tudo. Os caras não estavam ali. E o cara... Vou dar um sustinho aqui nesse estuques, mano. Eu sou um gato, mano. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que matar o cara? Eu tenho que matar... Tá, o que que eu faço? É só isso, né? O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu não sei o que que eu tenho que fazer. Vamos aqui. Tá bom. Já sei como é que se joga. Agora é o Z. Mano, pega aqui, ó. Pega aqui essa porra aqui, mano. Cara, esse tank é muito maneiro. Na moral, velho. Esse tank é massa. Esse tank é massa, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu arranhar. Tá, o cara não morre, né? O cara simplesmente... Eu vou ter que ficar quieta. Cacete, velho. O maluco voltou. Que porra é essa, velho? O maluco volta. Ele explode. Simplesmente ele volta. Agora ele tá jogando faca em mim. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou... Explodiu dele. Eita porra! Outro cara de novo aqui. Eu vou morrer, velho. Eu babei aqui, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá, agora eu aprendi Eu tenho que simplesmente Tá, porra, voltou aqui o negão, velho Peraí, 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 que o mouse saiu da tela, mano Ó, eu tenho que apertar com os dois botões, mano Mesmo que o cara não esteja vendo, tá ligado Aí ele morre Na verdade, ele praticamente explode Ele aparece, que novo, porque ele é estranho Pra cacete, que jogo bosta Mano, eu vou morrer, caraca, eu passei da terceira fase, velho E caiu um Ah, tá, tá Ah, eu fechei o jogo Eu sou aquele gato O gato tá de pau Ah, tá bizarro Que história linda, cara Na moral, velho Primeiro jogo, bônus games Temos um bônus Que isso? Mano, temos um bônus game, velho Melhor jogo Onde que tu pode ser um gato Onde que tu pode ser um gato, né E eu escondido Ah, que bonitinho, mano, olha isso Na moral, eu gosto muito de vocês que ficam assim até o final Pra ver esse vloguete idiota E eu sem norma Vocês gostaram, galera? Eu realmente achei muito estranho Mas se vocês gostarem, vou curtir Mas é isso, muito obrigado por assistir até agora Não esqueça de avaliar esse vídeo aqui Outra coisa, eu já ia me despedir sem falar isso A caixa postal do AP Muito Louco já está aberta Vai lá no vídeo Tá aí na minha box do canal, ok? Se você quiser ver E tá bacana o vídeo de lá e vai lá ver, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir até agora E fui!